E hoje estou aqui com vocês para ensinar a fazer esse cropped que é todo feito em motivos, super fácil de fazer, super rápido para que a gente possa arrasar nesse verão É isso aí pessoal, vamos à lista de materiais Vamos iniciar com o fio verde, fazemos um anel mágico três correntinhas para subir e 15 pontos altos dentro do nosso anel Puxamos o nosso fio e fechamos com um ponto baixíssimo na terceira correntinha Segunda fileira faço uma correntinha para subir no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo mais uma correntinha vamos pular o próximo ponto e no seguinte vamos fazer sete pontos altos faço mais uma correntinha pulo o próximo, no seguinte, um ponto baixo e repetimos uma correntinha pulo o próximo, no seguinte, sete pontos altos nós vamos fazer isso até o final aqui da nossa fileirinha no final vamos estar com quatro lequezinhos iguais a esse cheguei aqui no final, fiz os sete pontos altos faço uma correntinha e um ponto baixíssimo no nosso primeiro ponto baixo aqui agora nós já podemos cortar esse fio que vamos trocar para o laranja faço uma correntinha só para prender nós vamos prender o fio laranja no mesmo lugar onde finalizamos a carreira anterior então vamos aqui no ponto baixo e prendemos o fio vamos fazer três correntinhas para subir um ponto alto no mesmo lugar cinco correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar desse jeito formamos um leque agora fazemos duas correntinhas e naqueles sete pontos aqui da carreira de baixo nós vamos contar e no quarto nós vamos fazer um ponto baixo então um, dois, três quatro faço mais duas correntinhas e vamos repetir esse leque nesse próximo ponto baixo dois pontos altos cinco correntinhas e mais dois pontos altos e vamos repetir isso até o final seguimos com duas correntinhas no quarto ponto fazemos o ponto baixo e vamos fazendo no final vamos ficar com quatro pontinhas assim cheguei aqui no final vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha última fileirinha do nosso motivo vamos fazer três correntinhas para subir que equivalem a um ponto alto no próximo ponto alto fazemos um ponto alto e dentro do nosso espacinho vamos fazer três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos em cada ponto alto fazemos um ponto alto também nesse espacinho que temos vamos fazer dois pontos altos vamos fazer um ponto alto em cima do ponto baixo também no outro espacinho dois pontos altos e repetimos e repetimos sempre que tiver um ponto alto fazemos um ponto alto no espacinho três pontos altos duas correntinhas três pontos altos e entre esses espacinhos dois pontos altos vou repetir um ponto alto em cima do ponto alto um ponto alto em cima do ponto alto no espaço fazemos três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos e vamos fazer isso até o final da carreirinha onde vamos fechar com ponto baixíssimo depois que chegamos no final podemos cortar o nosso fio faço uma correntinha só para prender e a nossa peça está prontinha nós vamos precisar de vinte iguais a esse então se você tiver dúvida você pode voltar o vídeo e acompanhar novamente eu vou fazer fora de vídeo porque agora é só repetição e eu volto com vocês já para a gente fazer a montagem da nossa blusinha assim que terminarmos todos os quadradinhos nós vamos arrematar os fiozinhos que ficaram aqui atrás o primeiro aqui do meio podemos só cortar temos um laranja e um verde que se encontram aqui vamos dar dois nós e cortar também e esse último nós vamos fazer pegar um ponto aqui por dentro puxar fazer uma correntinha e podemos puxar bem com a unha para prender e aí cortamos também assim não temos mais nenhum fiozinho solto e nós vamos fazer isso para todas as pecinhas ou seja para as vinte pecinhas bom pessoal com todas as pecinhas prontas a gente só precisa costurar esse vai ser o esquema de montagem da nossa peça tanto para a parte de trás como para a parte da frente então essa aqui é a parte da frente nós vamos costurar quadradinho com quadradinho aqui as alcinhas vão ficar nessa parte e nessa parte que eu vou mostrar mais para frente e para juntar a frente e atrás nós vamos usar mais um aqui e um aqui só que primeiro vamos costurar essa frente e fazer igual para trás aí depois nós costuramos os dois lados com a agulha de costura e o fio laranja nós vamos juntar pontinho por pontinho vamos para o lado avesso que é onde arrematamos pontos e vamos juntar o primeiro pontinho antes das correntinhas pegamos um lado e o outro e passamos o fio vamos fazer isso até essa outra pontinha cheguei aqui no final vai ficar desse jeito então vamos continuar com as costuras montando nesse esquema vamos fazer isso duas vezes duas peças com esse esquema de montagem eu vou fazer fora de fio e volto com vocês para a gente poder costurar a frente e atrás juntas bom pessoal depois de costurar todas as pecinhas aqui nós vamos ficar com duas peças iguais a essa essa daqui é a frente e essa é a parte de trás vamos colocar então lado avesso com lado avesso e nós vamos juntá-las com os dois quadradinhos que sobraram vamos costurar essas duas partes aqui na frente e as outras duas partes aqui atrás então vai ficar junto aqui dobradinho junto aqui vamos fazer isso dos dois lados aqui e aqui lembrando costuramos uma ponta aqui na frente a outra ponta aqui na frente viramos costuramos uma ponta aqui atrás e a outra ponta do outro lado vou fazer fora de vídeo também e já mostro para vocês como ficou costuradas laterais o nosso cropped já vai estar desse jeito agora nós vamos fazer o seguinte eu já cortei aqui você precisa cortar 30 fiozinhos com mais ou menos 35 cm cada na cor laranja para que a gente possa colocar aqui na parte de baixo nós vamos separar de 5 em 5 vamos deixar ele dobradinho assim com a própria agulha de crochê nós vamos passar de dentro para fora puxo todos esses fios abro e passo os fios por dentro vai ficar assim vamos fazer isso nessas duas pontinhas da frente nas duas pontinhas de trás e nos dois cantinhos esse e esse vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto Agora que já colocamos as franjinhas, nós podemos cortar aqui as pontinhas todas juntas, só para ficar certinho. Agora que terminamos de colocar as franjinhas, nós vamos fazer então as alcinhas. Bom pessoal, a alcinha é super simples, eu já fiz aqui um ladinho para vocês verem como fica. Está aqui nossas franjinhas, toda a parte do nosso cropped e já com uma alcinha pronta. Vamos pegar de volta o fio laranja. Nós vamos prender aqui na pontinha. E vamos fazer 50 correntinhas. Com as 50 correntinhas prontas, vamos aqui na parte de trás e vamos prender com um ponto baixíssimo. Fizemos o ponto baixíssimo, vamos fazer uma correntinha. E agora vamos voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha desse nosso cordão. Até chegar lá do outro lado. Chegando aqui do outro lado, nós vamos fazer um ponto baixíssimo onde começamos e já podemos cortar o fio. Puxo. E com esses dois nós vamos fazer dois nozinhos aqui na parte de trás. Agora é só cortar. E o nosso cropped está pronto. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um likezinho aqui no vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso aí pessoal, eu vejo vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.